Hoje, 18 de janeiro de 2012, é o dia que boa parte da internet vai parar, os sites principais vão parar para combater ou manifestar um protesto contra uma tentativa de lei para coibir a pirataria na internet. É a famosa SOPA, Stop Online Piracy Act, proposta por esse sujeito, quem mora nos Estados Unidos, olha bem a cara desse sujeito, Lamar Smith, que, por ironia, ele próprio violou a própria lei que ele pretendia aprovar, ou seja, ele usou uma imagem protegida por direito autoral no próprio site. Em outras palavras, essa lei autoriza, por exemplo, absurdamente, de forma draconiana, o governo americano bloquear um site, tirar o site do ar, algum site que tenha material protegido por direito autoral, que eles consideram pirataria. Então, se, por exemplo, uma garotinha enviar um vídeo no YouTube cantando uma música do seu artista, já pode ser considerada pirataria, estar usando um material protegido por direito autoral. Se você usar uma música, enviar, derrubam o YouTube inteiro, não faz sentido. E olha que o YouTube já faz o maior esforço para colaborar com a lei, tentar evitar material que eles consideram pirata, enfim. Sendo que esse termo pirata me incomoda porque pirata implica em roubo, e as pessoas não estão roubando nada, elas estão apenas compartilhando. Mas isso, vamos deixar mais para frente. E mesmo no caso dessa lei eventualmente ser aprovada, já existe um meio de burlá-la. É claro, sempre vai existir. Já existe extensão para o Firefox, por exemplo, que em vez de acessar o site pelo domínio, acessa pelo IP. Porque a lei, ela previa, no caso, o bloqueio do domínio, que é o endereço que a gente usa para acessar qualquer site. Então, onde eu quero chegar? Você tem um político que tenta solucionar um problema, legislar sobre um problema que ele absolutamente não entende nada, ele cria essa merda de lei, e simplesmente cria um problema maior ainda do que o próprio problema que ele tentou solucionar. Em relação à pirataria especificamente, a gente vive outra era. Eu estou com 35 anos, eu passei no período antes da internet e depois da internet. Antes da internet, a gente copiava, por exemplo, disco em fita cassete, ou copiava filme em fita VHS, fazia cópias normalmente, copiava para outras pessoas. Depois da internet, a gente compartilha, baixa música, baixa filme, baixa programas. Enfim, isso todo mundo faz. Agora, o que a indústria, que trabalha com o tal direito autoral, que nem deveria existir, tinha que entender? A gente vive outros tempos, deveriam buscar outras formas de lucro, não a tradicional. Eles querem tratar o meio virtual exatamente como o meio material. A gente já tem bandas, por exemplo, como o Radiohead ou Nine Inch Nails, que já distribuem álbuns de graça na internet. Até o Radiohead, se não me engano, lançou aquela campanha Pague Quanto Você Acha Que Vale. Seria muito mais interessante uma banda ser sustentada com doações dos fãs, do que ter que exercer aquele controle rígido, através da gravadora, o que for. Então, os próprios artistas poderiam começar a mudar essa mentalidade, e os próprios fãs poderiam exigir das bandas que mudassem totalmente a forma de comercializar suas músicas. Eu ainda acho que os artistas poderiam ganhar com shows, com merchandising, e distribuir suas músicas livremente. Agora, em relação aos estúdios, investem milhões e milhões no cinema. ganham com o cinema, ganham através de outras formas, através de produtos derivados desses filmes, ou o que seja. E o tempo todo, a indústria tentando proteger o seu material protegido por direito autoral, criando proteções que já são quebradas. O Blu-ray, cheio de proteções, já foram quebradas. Agora, enquanto não há essa mudança, uma alternativa, por exemplo, vamos supor, no caso do software, seria o software livre, que é o Linux que eu uso. Eu estou usando um programa que é software livre, o KDE em live, para fazer esse vídeo. Ou seja, são programas com código aberto que eu posso baixar gratuitamente. Podem ser vendidos também, mas o código tem que ser aberto. Enfim, existe um mercado grande em torno do Linux. Ninguém deixou de ganhar dinheiro porque o software era livre. Não confunda software livre com software gratuito, não tem nada a ver. Eu só quero dizer que é um outro paradigma diferente daquele que a gente estava acostumado por décadas e décadas, e muita gente resiste em mudar. Bom, enfim, em relação a essa lei SOPA e a PIPA, que é do Senado americano, que é similar, também está tramitando, é a absoluta burrice. Porque se você for começar a derrubar todo o site que eventualmente tenha um material que você julgue pirata, então daqui a pouco você bloqueia a internet inteira. Então o que eu posso fazer, ao menos para os brasileiros que moram nos Estados Unidos e que votam lá, deixar a lista aqui dos parlamentares que apoiam essa lei absurda e pedir para não votar mais nesses sujeitos. E aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho, porque tem muito parlamentar querendo copiar isso e implementar aqui. Então cuidado, hein? E eu espero que isso sirva de exemplo para vocês entenderem por que eu sou contra o Estado. O Estado, na verdade, a única função dele é limitar a sua vida. Você elege um sujeito para ele criar uma lei para te atrapalhar. Então a quem interessa o Estado? A ninguém. Ou melhor, a eles que estão ganhando rios de dinheiro, atendendo interesses aí da indústria do direito autoral para prejudicar a sua vida, tudo às suas custas.